Olá, Jardim 3! Tudo bem com vocês? Hoje, dia 11 de agosto, é dia do estudante. Parabéns, meus amores! Parabéns, meus queridos alunos e estudantes lindos! Então, hoje nós vamos revisar a letrinha P que nós aprendemos ontem, né? Então, mais uma vez, para a gente fixar bastante, a titia trouxe as gravuras com a letrinha P, tá? Então, vamos lá mais uma vez? Pipa, peão, pato, patins, pipoca. Pão, panela, patinete e voltamos para a pipa. Então, essas são algumas palavrinhas que a tia trouxe para vocês com a letrinha P, mas tem muitas outras, tá? Vamos ler mais uma vez a familhinha da letrinha P. Vamos lá? Pá, pé, pi, pó, pu, pão. Mais uma vez? Pá, pé, pi, pó, pu, pão. Agora aqui? Pá, pé, pi, pó, pu, pão. Mais uma? Vamos lá? Pá, pá, pé, pi, pó, pu, pão. A nossa atividade do dia 11 de agosto vai ser no nosso caderninho. Nós vamos fazer uma cópia no nosso caderninho. Então, vamos lá? Junto com a titia. Lá em cima vocês vão colocar data, dois pontinhos, 11, tracinho, 08, tracinho, 2020. Pula uma linha, faz uma bolinha e vai colocar assim, copie, bem lindo. Pula uma linha, faz uma bolinha e vai copiar a letrinha P minúscula. Pula uma linha, faz uma bolinha, mais uma vez a letrinha P minúscula. Quatro vezes, na mesma linha. Pula uma linha, faz uma bolinha. Agora, vamos copiar a letrinha P maiúscula. Olha, ela, essa daqui é a letrinha P maiúscula. Pula uma linha, faz uma bolinha e vai copiar mais uma vez a letrinha P maiúscula. Pula uma linha, faz uma bolinha e vai escrever meu nome é... Dois pontinhos, pula uma linha, faz só uma bolinha e vai copiar o nome todo aqui. Vai fazer o nome completo, só uma vez, tá? Não precisa fazer mais de uma vez, não. Só tem uma bolinha, então nós só vamos copiar uma vez. Essa cópia vai ser no nosso caderninho, tá bom? Então, essa é a nossa atividade do dia 11 de agosto. E parabéns, meus estudantes lindos. Amo vocês. Amo. Amo.